Leandro Max traz pra gente detalhes dessa ocorrência. Oi Rodrigo, boa tarde pra você mais uma vez e pra todo mundo que segue aqui no nosso BG. Ele foi desviado, esse cachorro, de acordo com os moradores. E aí acabou colidindo com o Porsche. Conforme a gente vê nas imagens, o carro em que ele estava ficou completamente destruído. Rodrigo, pelo que aparenta nas imagens, nesse vídeo, assistindo daqui, olha, ele atingiu em cheio, bem o meio ali, o Porsche caiu em cima do carro. A imagem é impressionante, esse homem, ele foi socorrido, passa bem, mas um susto tremendo. Agora esses moradores relataram também que ele seguia ali pela rua Ariovaldo Darcy Contente, lá em Ibitinga, quando acabou tentando desviar desse cachorro e colidindo com esse Porsche, conforme a gente vê nas imagens. Esse Porsche, ele acabou até esmagando o veículo. A imagem é impressionante, ele poderia ter ficado preso ali nas ferragens, recebeu atendimento, foi levado até o pronto-socorro, mas graças a Deus ele passa bem. A polícia militar, ela foi acionada, afinal, é uma rua ali que tem um fluxo, então a polícia militar esteve no local para dar essa assistência, mas agora passa tudo bem, só ficou num susto mesmo. O cachorro que ele tentou desviar acabou aí acontecendo isso, mas é algo assim que pode acontecer nas nossas ruas. Não tem jeito, Rodrigo.